A Paula Sousa, que é o maior centro de ensino técnico e tecnológico da América Latina, tem o braço da ETEC, que nós fizemos aqui como governador, o braço da FATEC, que o governador Serra inaugurou aqui na última vinda a nossa Bauru, e eu pretendo fazer o terceiro braço, que é da formação profissional mais rápida. Não precisa estudar um ano e meio, três anos, você pode fazer curso de 200 horas, 400 horas, mas rapidamente capacitar os trabalhadores. Nós vamos investir muito nessa capacitação profissional. E aqui tem uma boa parceria com os trabalhadores da agricultura para o pessoal da cana-de-açúcar.